No nosso último episódio, começamos a exploração da Lua Novos em Vezânia, mas como eu perdi uma das gravações, agora nós vamos ter que continuar a nossa exploração do zero. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta para mais um episódio de Astroneer aqui no canal. Bom, vocês devem estar notando o nosso veículo médio aqui, que apareceu relativamente do nada, né? Bom, muito bem, eu tentei gravar um episódio de Astroneer na semana passada, consegui fazer uma gravação de uma hora e simplesmente o jogo não gravou isso aí em arquivo. Na hora de terminar a gravação do arquivo, nós o perdemos, né? Infelizmente. Então, nesse episódio que vocês não viram, basicamente eu fiz o nosso veículo médio, uma cadeirinha aqui e coloquei também um gerador médio para a gente começar uma exploração dessa parte da Lua de Novos. Eu ainda estou procurando o Lítio, parece que nós temos alguma área aqui com o Lítio, ele fica nessas montanhas estranhas aqui, só que não é tão fácil de encontrar. Tem algumas plantas perigosas por aqui também e por enquanto nós não vimos nenhum tipo de estrutura parecida com o Lítio. Eu tentei encontrar nesse último não episódio, né? Algo que parecesse o Lítio, mas as coisas por aqui são bem difíceis. Eu vou tentar buscar algum tipo de Lítio, se a gente conseguir encontrar, né? E depois trazer esse trator de volta para o nosso primeiro planeta, o planeta de Silva. E aí nós vamos até, vamos começar uma perfuração talvez, porque eu acho que dá para colocar algum tipo de burroca na frente daquele trator ali, né? Que é o nosso veículo médio. Para a gente poder explorar até o centro do planeta e conseguir alcançar a estrutura alienígena no centro dele. Vocês me disseram que tem estruturas alienígenas tanto em cada ponto aqui, né? Dos pontos cardeais do planeta, como também uma no centro do planeta. Então, eu acho legal a gente voltar para o primeiro, que é um pouco mais fácil também de desbloquear, né? Para a gente poder buscar essa estrutura e desbloquear ela. Eu ainda quero explorar um pouquinho mais essa montanha aqui, porque é uma parte difícil de explorar. Primeiramente, né? E porque aqui parece que nós temos o Lítio, só que ele tem uma aparência meio diferente. E eu estou tentando achar algum para mostrar para vocês. Nós precisamos de Lítio para poder fazer uma bateria média, assim o nosso carrinho dura mais tempo aí. É, explorando, né? Deixa eu voltar até ele falando nisso, porque eu estou sem energia e oxigênio. Nós temos ali algumas baterias médias, mas eu ainda preciso de carbono para alimentar ele. Sorte nossa que eu já trouxe aqui. Olha só, eu consegui... Ah, que grafite, né? Nós precisamos de Lítio. Eu ainda vou tentar explorar alguma coisinha ali na frente. Deixa eu mostrar para vocês como ele funciona. É bem legalzinha. Bem rápido também. E olha lá, vamos até as montanhas ali. Eu tenho que colocar algum tipo de... Deixa eu ver se eu tenho energia solar. Não, nada. Ah, tem mais um carbono aqui. Deixa eu deixar ele para cá. E eu vi uma pequena plataforma ali atrás, que eu acho que tinha alguma coisa... Espera aí. Vamos parar esse gerador, assim ele não gasta energia. Uma plataforma ali atrás que eu acho que tinha algum gerador que dá para a gente utilizar. Ah, olha aí. Ai, caramba, que susto! Meu Deus do céu! Mas é uma danada mesmo essa planta, hein? Ok. Acabamos com ela. Cara chicote. É, foi uma chicotada bem na minha cara, eu acho que é o nome dela, né? Legal. Tem bastante amônia aqui, né? Ah, olha só. É apenas uma... Ah, bom. Pensei que ia ser uma plataforma completa, mas parece que ela está quebrada. Como detrito, né? Legal. Isso aqui dá para a gente reciclar também no nosso grande reciclador lá. Amônia e composto. É... O lítio nós vamos realmente encontrar nesse tipo de montanha aqui. Ele tem uma... Uma... Aparência diferente. Ah, olha só. Aqui que eu tinha visto. Nossa, dois geradores solares ainda. Bom, muito bem. Aqui... Mais detritos. Tem mais coisa ali na frente também. Ah, eu acho que eu estou ficando sem oxigênio, né? Daqui a pouco. Aqui nós precisamos de energia também só para carregar. Eu posso utilizar isso aqui para carregar, eu acho. É, ele vai carregando devagarinho. Beleza, vamos voltar para o nosso carrinho. Que eu acho que vai ser aqui pelo meio, né? Isso se eu conseguir escapar aqui. Tentei explorar. Ai, caramba, de novo a planta. Esqueci. Nossa, vou acabar morrendo. Vamos rápido voltar ali. Cadê o nosso... Ai, caminhãozinho. Estou ficando sem oxigênio, gente. E a Astronir, de novo, vai chegar no final do último recurso mesmo. Para ir... Ah lá. Para ir para o nosso trator. Cadê ele? Aqui. Nossa, caramba, que susto. Aí, muito bem. Vamos deixar as coisinhas para cá. Ah, eu trouxe aqui um painel solar. Não, o painel solar eu deixei lá, né? Mas nós temos energia a carbono aqui ainda, né? Vamos avançar mais um pouco. Aí. Eu quero avançar ali para frente para dar uma olhada. Não. Ah, meu Deus, socorro. Ah, eu estou caindo. Olha só. O problema das cavernas aqui. Ou das montanhas, né? Nessa parte de novas aqui é tudo... Tudo muito... Sei lá, uns precipícios, né? Não dá nem para a gente escapar se eu começar a cair. Vamos tentar subir aqui. Olha aí, que legal. Beleza. E vamos continuar a nossa exploração para cá. Eu ainda quero encontrar um pouquinho de lítio. Nós temos que fazer pelo menos uma bateria média para levar para a base lá. Ali está tudo muito escuro. Não dá para ver muita coisa. Mas beleza. Tem outra montanha ali na frente. Eu vou fazer um caminho até aquela montanha maior ali. Talvez a gente consegue com uma área de visão maior, né? Ver se eu consigo encontrar algum lítio aí na superfície. Muito bem. Por enquanto, só plantas e composto. Estou achando bem estranho que eu tinha encontrado lítio aqui no nosso não episódio, né? Anterior. Vamos entrar aqui no nosso veículo médio. E vamos continuar. O bom é que dá para explorar bastante assim, né? Só usando a energia dele. E a nossa arminha aí. Tem algumas coisas bem interessantes ali para frente. Eu já consegui construir algum caminho. Só que... Olha lá. Tem algumas partes de energia ali. E eu acho que tem mais amônia ali. A amônia também está sendo bem interessante. Porque eu acho que vai dar para a gente fazer o próximo propulsor para o foguete, né? Para usar somente a hidrazina. Vamos remover essas plantas aí. Que a maioria está querendo me matar. E vamos descer só mais um pouquinho ali. Muito bem. Temos aqui... Um ventiladorzinho. Dá para a gente colocar na parte de trás. Para ele ir carregando a bateria. Eu acho, né? Olha lá. Está carregando. Eu acho que sim, né? É. Deve estar carregando a minha bateria primeiro. E muito bem. Chegando aqui no topo da montanha. Eu não consigo ver muita coisa diferente do que a amônia aqui, né? Composto lá na frente. Temos resina ali. Caramba. Olha só o tipo de caverna que tem nesses locais aqui, ó. É tudo bem estranho para explorar aqui em novos. Parece que essa área é uma área somente de montanhas com... Ai, precipícios. Cuidado. Nossa. Quase que eu fui. É isso. É uma queda e tanto ali. Muito bem. Não tem muita coisa para a gente fazer aqui. Eu estava procurando lítio e parece que a gente não vai conseguir encontrar, hein? Tem algumas pedras que tem um brilho aqui, né? Para a gente ver se tem mineral e tudo mais. Mas eu acho que a maioria vai ser só amônia. Vamos andar aqui rapidinho para frente. E... Uou! É, bom. Temos uma estação ali. Talvez tenha algum item para a gente poder buscar que seja interessante. Mas eu vou precisar do meu carrinho, né? Então vamos fazer um caminho. Eu acho que dá para eu ir direto. Vamos ver. É, só tem que... É, nossa. Nós enterramos o nosso carro ali sem querer, né? Deixa eu arrumar aqui um terreninho para ele. E a gente... Não, é só não capotar. Não, não. Dá para virar ele? Dá. Isso. Agora eu travei mesmo. Aí, agora sim. Vamos trazer ele para aquela área lá e explorar aquela estação lá. Vamos aqui. O legal é que eu tenho uma batedeira agora na parte de trás do carro. Pelo menos ela vai carregando aí só com os ventos, né? Aí, não pula. Não pula. Aí, beleza. Olha só. Amônia ali. Aquele cachotinho não abriu, né? A gente tinha colocado uma parte de energia nele. Tem mais coisas quebradas por aqui. E... E vamos cair direto. Uhul. Peraí. Segura na montanha. Aí. Capotei. Sobe. Nossa. Caramba. O jogo está doido para arrumar os carrinhos agora. Aí, beleza. Temos uma grande planície. Eu já vou dar uma olhada nessa estação. Mas antes, vamos dar uma olhada no ambiente primeiro, né? Então, olha lá. Temos composto ali. O jogo está carregando ainda. Temos um grande pico ali na frente. Nada de lítio mesmo. Caramba. Eu vou sair sem lítio daqui. A gente só encontra lítio trocando a sucata por lítio, né? Só que são quatro sucatas. É bem gastão essa parte aí. Bom, tem bastante pesquisa. Algumas plantinhas. Esse pico gigante aí não tem nada para a gente dar uma olhada, né? Vamos dar uma volta, então. Só plantinhas no mal, só. Passando por aqui rapidão. É. Eu acho que é só... Opa, tem uma caverna aqui, hein? Bom, muito bem. Eu vou tentar entrar naquela caverna para dar uma olhada também. Mas primeiro... Vamos explorar a estação para ver o que tem ali dentro. Deixa eu retirar essas plantas, que eu já estou vendo que eu vou acabar morrendo por causa delas. Essa daqui também. Muito bem. Está quase, né? Quase saindo daí. Aí, conseguimos achar. Caramba, sai voando, hein? Tem semente de folha. Nossa, só tem semente, não tem nada de pesquisa. Legal. Vamos explorar essa estação aqui. Eu vou buscar o composto. Olha lá. Argila e... Ah, lítio. Caramba, até que enfim, o lítio. Vamos jogar o grafite fora, porque eu tenho grafite em outros locais. E eu vou tentar fazer uma bateria... O que é isso? Ué. O que é isso? Hidrogênio. Recurso atmosférico. Olha que legal. Vamos gastar um composto do nosso carrinho. Para abastecer... Ah, eu diria que a bateria já está abastecida já, né? Hum... É, o que esse orgânico está fazendo aqui? Eu vou jogar o orgânico fora. Vamos buscar esse hidrogênio. Caramba, que legal. Coisa nova, gente. Olha lá. Hidrogênio. Eu nem sei para que serve isso aí. Tem mais algum ponto aqui? Olha, tem sim. Leterita e grafite. Ah, tudo bem. Esse material a gente consegue buscar... Opa, isso aqui não. Metano e mais nítio. Espera aí. Isso aqui foi muito bom. Ah, vamos deixar aqui. O titânio a gente encontrou também, né? Eu tenho terreno na arminha. Hum... Eu acho que o terreno eu vou jogar fora. Ah, eu vou ter que jogar o carbono fora. A gente tem um lá já na nossa nave. A gente consegue fazer mais disso depois. Legal, temos dois lítios. Caramba, dá para fazer bateria média. Bom, eu acho que agora a gente conseguiu realmente uma parte bem legal aqui, né? Poderia usar lítio para abrir aquilo ali, mas não. É mais interessante a gente guardar ele e levar de volta para a base. Agora... Eu notei que eu estou perdido. Mas eu acho que eu vou conseguir lembrar do caminho de volta. Nós chegamos aqui olhando na estação, né? Então é naquela direção que nós temos que voltar. Eu vou subir ali na montanha. Fazer um caminhozinho para a gente voltar. E assim que eu voltar para a base... Daqui a pouco eu já volto para a gente fazer a bateria média. E retornar para a silva. Olha, depois de toda a perda que nós tivemos do episódio... Do último episódio que vocês não viram, né? Encontrar todo esse lítio e esses dois gases diferentes aí... Que eu acho que ia demorar para a gente encontrar também. Foi uma boa surpresa aqui para o nosso começo de episódio. Vamos levando aqui... O nosso... Caramba, eu quero levar esse tratorzão médio também... De volta para a silva para a gente poder explorar lá. Que eu acho que vai ser bem mais legal. É, eu quero ver como é que vai funcionar também a broca na frente dele, né? Eu sei que nós podemos utilizar a broca no trator. Que é aquele pequenininho, né? Só que esse grande aqui... Eu não sei se ele precisa de uma broca grande. Alguma coisa assim. Para a gente poder utilizar. Bom, eu vou... Seguir o nosso caminho antigo aqui. Dos geradores. Olha lá. Eu tinha encontrado uma estrutura alienígena. Nesse episódio que vocês não viram, né? E eu tentei desbloquear ela. Só que... As estruturas aqui precisam de muita energia. Então... Ai, eu acho que não é para a gente vir aqui... Por enquanto. Espera aí. Vou ter que sair daqui. Vamos subir um apoio aqui rapidão. Ah, isso. Muito bem. Para o lado errado, né? Aí... É, vou ter que subir ali. Não vai ter como. Ou então vamos cair direto nele. Deixa eu retirar. Aí. Gira, tratorzão. Não, gira para o lado certo. É isso. Agora sim. Vamos embora. Agora. Então eu só vou mostrar para vocês ali rapidinho o que a gente tinha feito. Eu coloquei várias estruturas de energia para tentar abrir. Mas é realmente muita energia mesmo para abrir essa parte estrutural aqui. Então ficou tudo no chão. Eu nem vou pegar nada aqui. Mas eu sei que quando eu voltar eu tenho estruturas ali para utilizar na nossa base. Vamos de volta para a base. Vamos. E muito bem. Estamos de volta. Eu achei bem robusto aí o nosso tratorzinho. Muito bom mesmo andar com ele aí. Pelo mapa, né? Bom, vamos sair agora. E eu tenho... Caramba, eu trouxe tanta coisa aqui. Hidrogênio e metano. Nosso metano eu acho que seria muito difícil a gente conseguir ele, né? E nós vamos utilizar isso aí no nosso laboratório de química. Bom, o laboratório de química eu acho que eu já havia mostrado para vocês. Eu trouxe aqui apenas algumas coisas para pesquisar aqui também na câmera de pesquisa. Vamos deixar ele aí funcionando. Deixa eu ver se eu tenho mais algum local para colocar essa nova turbina eólica. Eu posso apenas ligar o nosso trator na base, né? Isso se eu colocar, por exemplo... Deixa eu ver se eu posso colocar o gerador aqui. Não. Vamos colocar isso aqui aqui. E aí eu posso trazer o cabo para cá. Quase. É, ó. Só temos que estacionar ele direitinho. Espera aí. Vamos virar o nosso tratorzinho. Eu tenho duas baterias nele também, né? A gente vai agora servir a energia aqui para a base. Vamos para cá. E... Olha aí, agora sim. Eu vou deixar o gerador aqui também. Quando a gente precisar é só ativar ele para carregar as baterias. Agora vamos ver como fazer essa bateria média aí utilizando lítio. Aqui no nosso painel. Eu acho que eu já havia desbloqueado ela, né? Na parte média. O gerador médio eu ainda nem desbloqueei. Bateria média. Lítio e zinco. Legal. Nós precisamos de blenda para fazer o zinco. E a blenda nós vamos conseguir trocando... Trocando alguma coisa por sucata. Essa sucata eu ainda não consigo retirar dali. Acho que nós precisamos de mais um pouco para trocar por blenda, né? Deixa eu ver aqui. Argila. Cortes o grafite. Malakita. Vou framita. Blenda. Opa. Uma sucata retorna duas blendas. Legal. Bom, nós podemos fazer tudo isso de volta em silva, mas eu acho que eu vou fazer por aqui mesmo. Vamos jogar... Será que dá para mim reciclar os materiais diretamente? Com composto? Não, não dá, né? Mas eu posso jogar algumas coisas fora, né? Por exemplo, eu posso usar o composto para fazer uma impressora pequena e aí acabar com ela depois. Essa é uma boa ideia. Vamos ver aqui então, impressora pequena. Eu busco o composto. Olha aí. Fazemos ela. E tcharam! Nós buscamos ela aqui rapidinho. Vem aqui e já era. Boa! Aí se eu conseguir fazer uma sucata, olha lá. Já está pronto. Vamos trocar por blenda. E lá se vai a nossa estação da plataforma de troca. Legal. Eu notei que tem algumas coisas no laboratório de química que precisam de algum tipo de gás, né? A gente coloca os gases ali do lado. Vamos ver o que precisa. O que precisa, por exemplo... A gente buscou o que mesmo? Hidrogênio? Deixa eu ver. Metano e hidrogênio. Eu tenho dois hidrogênios ainda, né? Caramba. Legal. Preciso para fazer hidrazina. O metano serve para fazer silicone. Olha só que legal. Tem mais coisa que serve, talvez? Nossa, tem enxofre. Argônio, nitrogênio, hélio. Nossa, muito maneiro. Então, peraí. O que eu posso fazer com o metano, eu acho, né? É somente o silicone. Olha lá, já voltou a nossa blenda. Legal. Vamos derretê-la, né? Em zinco. Peraí. Onde está a nossa fornalha? Aí, agora sim. Vai lá, blenda, vira e zinco. Vamos ligar as baterias aqui. Acho que já estava ativo, né? Não, não sei. É, estava ativo. Muito bem. É, nós vamos fazer a bateria. Caramba, eu estou até esquecendo o que a gente vai fazer aqui. Vamos na parte da impressora média. E eu vou fazer a bateria média. Cadê ela? Não, é na parte pequena para fazer a bateria média, né? Tá certo. Olha lá, já acabou a nossa pesquisa. Legal. Bateria média. Temos um lítio, faltou um zinco. Que já está... Ali? Ué, cadê o zinco? Ah, ele foi guardado já. Olha só que maneiro. Ah, vem você aqui então. Coloca aqui. Lítio. Bateria. Caramba, primeira vez a bateria média, hein? Agora sim a gente vai ter energia na base. Vamos lá, bateria. Eu acho que eu vou fazer mais uma também. Porque o lítio a gente não está utilizando em outra coisa, né? Ah, mas eu queria levar isso aqui de volta. E é até bom a gente manter ela em um itemzinho assim, né? Bom, vamos desabilitar isso aqui. Nós temos baterias pequenas ali também que estão sendo alimentadas. Ah, legal. A nossa base aqui em novos ficou muito maneira. Só que nós temos que, primeiramente, fazer outro motor para a nossa nave, né? Para a gente voltar para a Silva. E escolher o que nós vamos levar daqui. Eu acho que eu vou levar o triturador grande. Porque foi muito útil. Plataforma de troca também muito útil. E o nosso Jeep gigante aqui. E é lógico as baterias, né? Então, nossa, esses gases aqui eu acho que eu vou começar a fazer. Vamos ver o que a gente pode fazer com o silicone. Porque tem alguma coisa grande aqui. Pernel solar. Ela precisa de grafeno. Nossa, grafeno eu nem sei como é que faz. Mas isso aqui seria legal, hein? Pernel solar gigantão. Armazenamento extra grande. Plataforma. O que eu preciso do silicone? Quadriciclo grande. Será que é a nave? Não, liga de titânio e cerâmico. Ué. Silicone. Cadê você? Fundível. Condensador. Ah, esse aqui que é o item que condensa a atmosfera, né? Olha lá. Plástico, vidro e ferro. Eu acho que eu poderia tentar fazer um desse aí também. Para levar direto para a Silva. Plataforma de troca. Triturador. Ué. Onde que está usado esse... Ah, aqui. Achei o guindaste e utiliza o silicone. Nossa, mas parece bem... Desnecessário, né? Para a gente, por enquanto. Então, isso é somente para fazer isso. Eu precisaria do aço ainda. Porque o aço, a gente precisa de mais material ainda desconhecido. Então, trazer o metano ali com o silicone, a gente não consegue... Ah, ele usa no abrigo também. Que legal. Bom, muito bem. Eu acho que eu tenho o suficiente para fazer o painel solar. Para desbloquear, na verdade, eu tenho, né? Hum, a nave grande a gente pode fazer também. Ai, caramba. Liga de titânio e cerâmica. Vamos ver como é que faz a liga de titânio primeiro. Será que eu consigo fazer a nave grandona? Titânio, grafeno e nitrogênio. Eu vou precisar de alguma coisa para condensar o nitrogênio. Deixa eu ver onde que ele é encontrado. Ah, não. Recursos, não. Planetas... Ah, olha lá. Nós temos nitrogênio em silva. Hum, eu acho que está na hora da gente voltar para a silva. E buscar esses gases aqui, hein? Porque aqui em novos, deixa eu ver aqui. Bezane, novos. Nós temos hidrogênio e metano. Ah, legal. Bom, muito bem. Eu vou escolher o que a gente vai levar de volta aqui para a silva. Eu vou manter a nossa bateria média ali. Acho que nós podemos fazer outra aqui também, utilizando o lítio. E a gente já vai pronto aqui para armazenar energia lá na nossa base, né? Eu vou escolher o que a gente vai trazer também. E vamos de volta para a silva depois. Muito bem, galera. Dessa vez eu não vou bobear. E vou fazer aqui um sinal para a gente poder ver a nossa base do espaço, né? Assim eu lembro de como voltar até ela depois. Então vamos deixar o sinalzinho aqui. Eu acho que vai dar para ver ele lá do espaço, né? Temos a nossa nave pronta para fazer a viagem com o motor dela. E eu preciso agora empacotar algumas coisas, né? Então nós vamos utilizar o grafite. E eu vou precisar de bastante terreno. Muito bem. Será que deu para fazer dois? Deu, olha só que legal. Para a gente fazer agora os empacotadores. E eu vou levar... Bom, nós temos centrífuga de solo lá. Acho que eu vou levar ao laboratório de química. Vou precisar também de um para o nosso veículo. E um para o triturador também. E o resto a gente busca as baterias e tudo mais. E vamos embora. Muito bem. A nossa plataforma de troca é grande. Então eu não consigo levar ela na nossa nave. Bom, eu vou tentar... Compactar o nosso carrinho. E... Ah, caramba! Ele é grande também. Não dá para a gente levar. É, eu vou ter que levar somente as baterias aqui. Para a nossa nova base. Deixa eu deixar essa amônia aqui no chão. Ah, bom. Pelo menos as baterias médias a gente conseguiu ali, né? Vamos colocar o terreno aqui. Depois eu posso fazer outras partes de terreno. Então eu vou deixar aqui. Buscamos as baterias médias. E aí eu tenho gás metano. Gás hidrogênio também. É, o titânio que nós conseguimos. Eu acho que eu tenho que levar o ferro, né? Que nós não temos em outro local. Bom, se o triturador grande também for do mesmo tamanho, não vai dar nem para a gente utilizar ele. Levando embora, né? Legal, eu vou escolher o que nós vamos... Pera aí, deixa eu ver o que precisa do hidrogênio. O hidrogênio nós temos em silva também, então... Eu acho que eu não vou precisar... É, buscar lá. Temos hidrogênio lá. Só vou levar o metano, então. Ah, eu queria muito levar o laboratório de química, mas eu acho que eu vou ter que montar outro lá. Eu não lembro se a gente tem um em silva. E eu acho que eu vou deixar... O nosso... Gás hidrogênio, né? Que nós temos em outro local lá. Aqui. Eu vou deixar ele jogado no chão aqui. Vamos levar só o metano que é diferente. Temos energia. E a nossa barrinha de ferro aqui. Legal. É, eu acho que como nós já podemos construir as coisas aqui, né? Do resto, não vamos poder levar nada de volta para a base. Talvez outro gerador médio? Será que ele fica pequeno? Acho que fica, né? Porque ele é do tamanho médio. Eu vou precisar de mais outro empacotador. Já gastei os dois ali, né? Ah, beleza. Vamos embora. Eu acho que o que nós fizemos aqui foi muito útil. Para de cair aí, por favor. Muito bem. E nós podemos ir embora. De volta para o nosso planeta natal, né? Vamos utilizar a nossa nave média. Vamos lançar. Ah, eu poderia guardar coisa ali dentro. Eu esqueci. Não, que droga. Ah, muito bem. Eu pensei que eu estava com a nave pequena ainda, né? Como vocês viram que eu sou o burro. Vamos dar uma olhada para ver se aparece a nossa base do espaço. Então, eu vou voltar lá. Vou gastar outro motor. Ai, que droga. E aí, a gente vai guardar algumas coisinhas aqui na nave. Para poder trazer de volta para a Silva. Eu sou muito burro, galera. Me desculpem. Ai, meu Deus do céu. O negócio está vindo aqui. Parece que isso aqui não dá para a gente nem... Legal. Isso dá para utilizar de longe, né? Acho que se eu ligasse ali na base, daria certo. Vamos buscar algum tipo de plataforma para ligar ele. Duro que já está tudo interligado aqui. Deixa eu retirar o gerador. Eu fiz aqui um pouquinho mais de grafite. Vamos fazer outro empacotador, porque eu sou burro demais. Eu iria utilizar a plataforma de troca, mas eu vou utilizar o nosso... Eu vou levar, na verdade. Não, não, não! Meu Deus do céu, gente. Tá bom, vai, faz a sucata aí. Ai, vocês não estão vendo isso, né, galera? Só se fingir que não viram o que eu fiz aqui. Ignorem essa primeira parte. Nós vamos utilizar o triturador grande na nossa base. Não, 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 não. Para, para. Não, não, não. Mas é... Espera aí. Espera aí, chega. Sai daí primeiro. Isso. Isso, quietinho. Ah, te peguei. Caramba, que burrice, hein? Duas já seguidas. Agora sim, temos o necessário para poder voltar para a Silva. Eu estou com as minhas baterias aqui. Ferro, metano e o titânio, que são as coisas diferentes que a gente encontrou. E eu preciso trazer as baterias médias, né? Bom, essas pequenininhas eu acho... Eu vou deixar os terrenos aqui. Olha aí. E agora a gente pode levar as baterias médias de volta para a nossa base principal. Do resto... Eu queria colocar... Vamos colocar essa plataforma ali na frente? Porque eu posso usar ela como uma ponte aqui, né? Espera aí. Você vem para cá. E você... Vai conectado aqui? Olha aí. Caramba, ainda não tem energia suficiente? Espera aí que eu vou tratar disso aí. Ah, não. Não temos mais carbono também. Em nenhum local. É, eu vou ter que deixar isso aqui para depois. Porque não tem nenhuma outra coisa aqui para a gente utilizar como energia, né? Estou levando tudo embora. Olha lá. Está começando a ventar, mas... Espera aí. Vamos testar só mais isso. Aqui eu já fiz o orgânico. Então vamos fazer um carboninho ali. Eu tenho dois geradores, né? Então vamos colocar carbono nos dois. Ligar os dois geradores. Eu acho que eu vou ter energia suficiente para desbloquear aquela cápsula. Se eu conseguir... A gente deixa ela pesquisando aqui. Nós vamos ganhando bits enquanto... A gente vai fazendo a nossa viagem, né? Vai jogo. Nossa, que demora, cara. Primeiro a minha burrice, né? De esquecer que eu estou com uma nave média aqui agora. Que dá para a gente levar as coisas. E agora... Toda essa parte aqui para atrasar a nossa viagem. Falta só um pouquinho. A plataforma não para de fazer barulho. Vamos deixar ela aqui. Aí. Muito bem. Olha só. Gastei um extensor à toa. Um empacotador. Vai jogo. Caramba. Deixa eu retirar aquela parte lá. Porque ela está gastando muita energia. Só mais um pouquinho. Aí. Agora temos uma fonte de energia. Vai fazer outra fonte de energia também. Está começando a gerar tudo. Vamos ligar lá para ver se vai dar certo. Me desculpem esse episódio maluco, né? Vai. Tem mais energia. Vai fazer para o outro gerador. Está quase acabando. Só não acaba antes desse gerador, hein? 1, 0. Beleza. Vem aqui. Caramba. Agora foi. Foi? Nossa. Pulou sozinho lá. Agora eu posso... Eu já peguei as baterias, né? Então vamos retirar isso aqui. Ah, não. Espera aí. Eu ativei esse. Aí. Ok. Vamos ver o que liberou aqui. Ah. Pesquisa. Sabia que ia ter alguma coisa de pesquisa. Então vamos deixar o gerador desfuncionando ali. E a gente pesquisa... Esse item enquanto nós viajamos. Muito bem. Eu vou deixar aquele ali acabando. 5.900 bytes. Aí. Mais ou menos meia hora, né? Tá bom. Isso aí vai ficar funcionando enquanto nós fazemos a nossa viagem de volta. Então, agora sim. Eu acho que eu vou conseguir lançar, né? Vamos embora de novos. De novos. De novo. E vamos para a Silva. Ui! Finalmente estamos de volta. Olha só que beleza. Três motores quebrados já. Mas pelo menos agora, deixa eu ver. Será que dá para ir mais uma vez? Eu acho que sim, hein? Porque ele não quebrou ainda não. Legal. Maneiro. Dá para a gente ir para The Solo ainda, né? Vamos liberar o nosso incrível Tratorzão. Muito bem. E o nosso triturador grande. Onde eu vou colocar você? Vamos escolher uma nova plataforma. Acho que eu vou fazer uma, né? Se eu me lembrar bem onde se faz as plataformas. Aqui. Acho que na parte média. Vamos colocar uma plataforma grande. B. Preciso de três resinas. Ainda bem que eu tenho coisas aqui para utilizar já, né? Não, não tenho. Vamos colocar essa energia aqui na base. Para deixar pronto. Não, uma fica comigo, vai. E duas baterias aqui, hein? Baterias médias aí prontas para alimentar a base. Olha que maneiro. Que da hora, cara. Finalmente, nossa base está ficando gigante aqui, né? Vamos ligar a energia aqui. Muito bem, já vai carregando. Preciso de uma resina. Onde está a nossa centrífuga de solo? Aqui, né? Ah, eu não trouxe terreno. Ainda bem que eu tenho os recipientes aqui, ó. Só falta a gente buscar terreno agora, né? Vamos deixar os gases que a gente trouxe próximos aqui do nosso treco. E o ferro também, como vai ser utilizado aqui. Acho que eu vou deixar pronto. Legal. Olha só, tem uma bateria aqui. Caramba, eu trouxe quantas baterias? Os quatro? Nossa. Agora tem energia na base, hein? Mas, espera aí. Eu vou utilizar ela para buscar terreno. Então, vamos de bug? Vamos lá. Olha só que beleza que está tudo pronto aqui para a gente, hein? Vamos de bugzinho. Vou utilizar aquele caminho que nós tínhamos aberto no meio da... Da nossa planície aqui, né? No meio da floresta. E agora eu vou remover tudo que tem aqui para buscar terreno. Vamos acabar com essa floresta aqui. E muito bem. Estamos de volta. Busquei solo suficiente para a gente fazer ali mais resina. Vamos lá. Ah, já está cheio. Legal. Resina, onde está você? Aqui. Nossa, oito resinas. Ah, eu tenho que fazer mais plataformas B para a gente colocar isso aqui. E aquelas... O negócio de armazenamento aí fica legal, né? Nossa, muito mais plataformas a gente vai precisar. Tem câmera de pesquisa aqui. Eu vou deixar de lado. Vamos buscar o nosso triturador. Já vou colocar ele ali já. Acho que vai ficar bem mais legal. Triturador grande. Apareça. Aí, agora sim. E com ele... Tcharam! Já era. Vamos voltar a fazer sucata aqui. Vou fazer muitas plataformas B agora, né? Vou acabar com esses motores aqui também. O que eu tinha trazido aqui também? Olha só, tem outro motor aqui para colocar. Caramba. Nossa, eu tinha pensado em tudo mesmo, hein? Olha lá, mais um motor. E eu preciso... O que eu trouxe para cá? Bom, eu trouxe o triturador. E... Outra coisa que eu não me lembro. Será que... Ah, o nosso quadriciclo está lá, está certo. Olha as resinas. Vamos tirando todas elas aqui. Vamos lá. Plataforma grande B. Espera aí. Eu tenho a plataforma grande C para desbloquear também, né? Será que ele é tão melhor assim? Uh! Caramba, três ferros. Ah, eu posso fazer a plataforma de troca para trocar sucata por ferro, né? Vamos tentar fazer essa daqui que eu acho que é bem mais legal, hein? Plataforma grande. Desbloqueei. Ok, vamos fazer aqui a plataforma de troca primeiro. Ah, câmera de pesquisa. Plataforma de troca. Composto, tungstênio e ferro. Ah, muito bem. Espera aí. Tungstênio, eu tenho. Composto. Ah... Nossa, a gente fez plástico aqui também, né? Cadê o nosso ferro? Ah, espera aí. Eu tenho um ferro. Falta o composto, está certo. Nossa, deu certinho para a gente fazer a plataforma, hein? Que susto. Pensei que não daria. Vamos remover essa resina daqui e eu vou colocar também uma plataforma para guardar ela, né? Temos que fazer uma plataforma B, então. É, eu vou fazer a plataforma C. Vamos buscar esse composto aí. Que eu acho que nós não temos aqui. Esse orgânico eu vou deixar fundindo para a gente fazer o carbono, né? Para alimentar a base depois. Ah, que maneiro. Nossa, nossa base está ficando muito legal aqui. Com essas plataformas gigantes, então. Ah, muito bem, né? Tinha que ter caído bem no meio do negócio. Agora sim. Composto, onde está você? Ali, tem um pouquinho na montanha. Vamos lá, a pé. Faz tempo que eu não ando a pé, hein? Ah, que beleza. Respirar o belo ar de silva. Tinha composto aqui, eu vi de longe, hein? Ah lá, tá lá. Muito bem, vamos ali rapidinho. Olha só o outro caferno. Olha só, uma cavernona mesmo, hein? Eu acho que eu já explorei ali, né? Porque o terreno está branco. Eu acho. Mais composto. Mais alguma coisa. Ah, tem mais composto. Beleza, composto pronto. Vamos fazer a plataforma de troca. Eu vou levar alguma coisinha para triturar mais, né? Lógico. Vamos levar essa cadeirinha. Ih, errou. Que maneiro. Triturador grande, faça o seu trabalho. Legal. Enquanto você faz seu trabalho, a gente faz o nosso aqui também. Olha aí, plataforma de troca quase pronta. Plataforma de troca, beleza. Agora, eu preciso de três ferros. Então, a gente vai trocar a sucata por ferro. Fazer a plataforma grande C. E colocar a centrífuga de solo nela para guardar um monte de itens mesmo. Olha lá, já temos o carbono ali. Ah, eu tinha levado o nosso gerador médio, né? É, tá bom. Olha o sucatinho. Caramba, olha o tanto de sucata já. Nossa, bom. Enquanto vai fazendo ali, eu vou buscar mais sucata. Vamos de bugzinho. Espera aí. Vou deixar essa bateria carregando. Não, não vou desfazer a bateria não, você louco. Vem para cá. Aí. É, muito bem. Vou deixar você aqui. Vamos lá buscar um pouco mais de... Ah, eu vou ter que trazer a pé mesmo, né? Não. Caramba, não tem como. Vamos aproveitar que a plataforma ficou pronta. Vou deixar ela aqui do lado do foguete. Belezeira. Vamos virar você para cá. E agora, onde está a nossa sucata? Nossa, o jogo está até travando. Tomara que eu consiga... Bom, vocês não vão nem ver se der errado, né? Mas tomara que dê tudo certo aqui na gravação, gente. Vamos lá, sucata. Deixar a energia ligada aqui. E... Ah, certo. Mais um motor. Legal, vamos lá trocar por ferro. Deixa eu ver o quanto que vai gastar também, né? Precisamos de hematita. Opa, olha só. Caramba, é três para cada dois? É, tá bom, né? Vamos lá então. Vou fazer mais algumas sucatas. Ah, ainda bem que temos três já. Olha a barulheira. E vamos trocar por hematita. Eu estou acabando com todas as sucatas. Olha lá que beleza, já temos mais uma aqui. Se fizer mais duas, dá para trocar por mais dois ferros. E a gente já tem o suficiente para fazer essa plataforma gigante aí, né? Que é a plataforma C. Vou colocar ela de frente para cá. Para ter bastante espaço para a nossa centrífuga, né? Olha lá. Deu uma sucata. Ai, droga. Esse negócio caindo aqui também, desse lado, está atrapalhando, né? Aí, vamos deixar assim. Opa, já retornou aqui o nosso ferro. Ah, sucata, sucata. Vamos lá rapidão, galera. Aí. Muito bem. Sucata, sucata. Vai faltar mais um ainda, né? Vamos colocar essa hematita para fundir. E eu tenho que fazer outro gerador médio, né, gente? Vamos lá. Enquanto vai fundindo... Ah, você entrou na frente, né? Tudo bem. Enquanto vai fundindo aqui, vamos buscar mais coisas em volta. Lembra que tem peças quebradas ali, né? Vamos trazer para o nosso triturador. Triturador, faça o seu trabalho. E daqui a pouco... Ai, tinha que dar mais um só. Vai, tem que dar essa sucata aí, senão... Dá para jogar isso aqui fora? Vamos lá. Só mais um tiquinho. E... Vai. Será que vai? Ah, que droga. Bom, eu vou jogar o nosso mod de alinhamento. O que eu tenho a mais aqui? Mod impulsionador. Eu vou jogar o mod de alinhamento fora. Vai lá. Só para a gente fazer o ferro aí, né? Vem, sucata. Pula daí. Aê, beleza. Agora sim. Vamos ter o ferro ali. Então, vamos lá. Mais hematita. E em breve, teremos a plataforma C. Deixa eu colocar ela aqui. Olha lá. Caramba, ela é muito grande mesmo. Acho que dá para colocar dois armazenadores de lado. E armazenar bem mais coisas, né? Bom, agora que nós temos o ferro aqui. Posso guardar essas outras coisas também. E... Bom, enquanto não volta, vamos utilizar essa resina para fazer algumas plataformas B. Porque aí a gente pode colocar para armazenar outras coisas também, né? Aqui tem alguma coisa no meio lá. Ah, resina, né? Tinha que ser. Agora sim. Vamos fazer algumas dessas daqui para ajudar um pouquinho. Já voltou o disco voador. Hematita, peraí. Caramba, tem carbono aqui. Ok, beleza. Vamos fazer essa parte aqui. Ah, eu tenho que ver se a broca não precisa de ferro, né? Mas, de qualquer modo, vamos fazer já o ferro aqui. Que tipo de broca a gente vai colocar no quadriciclo, hein? Aqui parece que é só a parte dos carros, né? Então vai ser na parte média. Nós temos aqui. Força da broca 1, 2 e a 3. A 3 utiliza diamante. Nossa, diamante eu nem sei como encontrar. Mas a número 2 precisa de liga de titânio e carboneto de tungstênio. É... Tá bom. A primeira precisa do que? Carboneto de tungstênio também. Então já compensa fazer a 2, né? Bom, legal. Liga de titânio. Vamos ver como é que faz a liga de titânio aqui. A liga de titânio. Defensora do universo. Vamos ver. Titânio, grafeno e nitrogênio. Nossa, gente. Eu trouxe um titânio, não trouxe? Peraí. É, tem o titânio. Beleza. Um aqui já daria. Grafeno. Grafeno. Aqui, grafeno. Grafite e hidrazina. Hidrazina. Uma coisa precisa da outra. Aqui, hidrazina. Amônia, amônia e hidrogênio. Ah, eu vou precisar da parte atmosférica mesmo. Bom. Ah, nós tínhamos hidrogênio lá, né? Nossa, gente. Tá precisando de uma coisa pra outra. Vamos tentar fazer essa broca aí. Mas eu tenho que ter certeza que eu vou conseguir fazer ela também. O grafite a gente faz no nosso trequinho ali, né? Vamos ver o que precisa a mais aqui pra essa broca. Carboneto de tungstênio. Aqui. Tungstênio. Não temos. E o carbono. Conseguimos. Não, é. O tungstênio eu acho que eu tenho. Beleza. Vamos fazer o nosso condensador atmosférico. Deixa eu ver o que é necessário pra construir ele também. Mas conseguimos aqui a nossa plataforma grande B. Vamos colocar ela em algum local aqui pra ficar mais fácil. E... Beleza. Você pode ficar por aí. Eu acho que a nossa centrífuga vai se beneficiar se ela ficar aqui, né? Olha lá. Já utilizou o espaço, mas eu quero que você utilize isso aqui, ó. Vai ser melhor ainda. Vem pra cá. Olha lá. Isso aqui que eu queria. E com a outra plataforma ainda vai ser bem mais legal, né? Vai ter muito mais espaço. Vamos colocar aqui então. Resina, resina. Ok. É, bom. Deixa eu ficar com essa resina aqui. Vamos ver o que a gente precisa pra fazer o condensador atmosférico. Condensador. Você está por aqui? Será que é o grande? Ou eu preciso desbloquear ele primeiro? É, eu preciso desbloquear. Plástico, vidro e ferro. Hum, vamos gastar um ferro. Ah, tá bom. Eu vou precisar disso aqui. Não vai ter como. Ainda bem que nós temos o plástico. Vamos fazer aqui então... O quartzo, né? Colocar o terreno aqui. Aí. Quartzo pra fazer... Ah, eu tenho vidro. Então eu vou deixar apenas o terreno ali. Nossa, gente. É muita coisa pra gente construir hoje, hein? Ah, peraí. Deixa eu guardar essas coisas. Plástico, vidro e ferro. Ah, eu consegui quatro ferros, né? Então vai dar certo pra gente fazer. Ah, que maneiro. Onde está você agora? Aqui. Chegando. Aí. Condensador atmosférico. Ah, que beleza. Nossa, tá dando tudo certo, gente. Vamos lá. Nossa base tá gigante já, né? Ah, eu vou guardar. Olha lá. Tem três ferros ainda. Dá pra fazer a plataforma C ainda. Que maneiro. Vamos lá. Nossa, a câmera tá girando sozinha. Só vai demorar um pouquinho ali, né? Nossa, as baterias estão ligadas tão... É lento mesmo. O processo é lento. Em breve faremos a broca maluca lá, né? Olha o tanto de passos que a gente tá precisando fazer pra fazer aquela coisinha lá. Só essa broca aqui. A gente precisa... Liga de titânio. Vamos... Como é que faz diamante? Pera aí. Será que não é mais fácil fazer diamante, não? Diamante. Grafeno, grafeno. Liga de titânio. Cadê? Liga de titânio. Nitrogênio, grafeno e titânio. Precisaria fazer três grafenos, né? E o grafeno a gente faz com grafite e hidrazina. E hidrazina com amônia e blá blá blá. Caramba, gente. Bom. Eu acho que dá pra gente fazer a brocona gigante. Mas de qualquer modo eu vou precisar do condensador. Vamos lá? Como é que funciona isso? Olha. Hidrogênio. Não tem concentração dos outros gases. Nitrogênio, enxofre e hélio. Ai, que legal. A gente vai precisar de hidrogênio. Como é que funciona isso, gente? Olha lá que legal. Olha lá a pressão aumentando. Que legal. Eita. É assim? Ah, mas peraí. Tem um risquinho só. Será que tem que ter cinco? Vamos ver. Caramba. O negócio demora pra fazer, hein? Que legal. Nossa. Ah, agora eu acho que vou fazer a outra broca, hein? Tá bem mais legal isso aqui. Vamos ver como é que a gente vai fazer então. Caramba. Quantos passos pra fazer isso? Meu Deus do céu. Ah, eu preciso de mais bytes também. Não tem nada pesquisando, né, gente? Tem alguma coisa pesquisando em outra lua lá. Porque a gente tá conseguindo bytes ainda, né? Bom, muito bem. Vamos retirar aqui o nosso triturador. Vou voltar na parte da pesquisa. Vamos buscar alguma coisa pra pesquisar aqui. É, vou... Cadê a nossa bateria pequena? Eu tenho alguma aqui na base, né? Acho bom a gente começar a explorar um pouquinho. O que eu trouxe a mais aqui? Ah, vou precisar de uma cadeirinha pra gente usar o nosso veículo médio. Eu vou precisar de uma bateria grandona. Ah, é, né? Pra gente trazer a pesquisa vai ser mais fácil. O jogo, por favor, não faça isso. Vamos colocar a bateria na frente do carrinho. Ok. Já tá carregando já. Vamos lá, de... Cadê a nossa parte de... Cadeirinhas... Cadeira... Cadê a nossa cadeirinha? Aqui, assento de veículo. Composto. Ai, nossa, gente. Tá uma coisa precisando da outra. Vamos fazer a plataforma C, vai. Tem muita coisa acontecendo aqui. Socorro. Vamos lá, plataforma grande. Pra gente colocar a nossa centrífuga. Olha lá, ali terminou o hidrogênio. Que maneiro. Ah, não. É, peraí. Hidrogênio. Eu preciso pra fazer o... A liga de titânio, né? Liga de titânio. Ainda bem que a gente tem um titânio. Caramba. Preciso de um só, né? Nossa, que sorte. Ah, eu preciso buscar o nitrogênio e não o titânio. Mas pro grafeno eu vou precisar do hidrogênio. É isso? É, pra hidrazina. Nossa. Ah, eu não tô entendendo mais nada aqui, gente. Cadê o nosso hidrogênio aqui? Volto pra cá. Ok. Muito bem. Vamos terminar a plataforma C primeiro. Nossa, gente. Eu tô ficando... Sem noção das coisas aqui. Tem muita coisa acontecendo. Tá louco? Ok. Plataforma C construída. Vamos colocar ela... Aqui na frente. Acho que se eu tirar isso, eu consigo alinhar ela certinho. Quer ver? Coloca ela aqui em cima. Aí eu viro pra cá. E trago até aqui. Ok. Antes de colocar, vamos... Acertar isso. Ai, não tem terreno. Peraí. Buscar um pouquinho ali. Pra ter mais resina ali. Muito bem. Aumentando a nossa base. Olha aí. Belezinha. Agora sim. Aqui. Piu! Muito bom. Caramba, como tá ficando grande a base, hein? Laboratório de química ali. Olha só o tamanho disso, cara. Cadê a nossa centrífuga? Pode ficar aqui. Legal. Nossa, é muita coisa agora pra tratar. Onde que foi o nosso vidrinho? Vamos deixar a resina aqui já. E ali no meio, eu acho que eu posso colocar a nossa parte atmosférica. Assim ele fica sempre funcionando, né? Vamos buscar então o nitrogênio também. Olha aí. Ah, que maneiro. Acho que eu não preciso ficar clicando sempre, né? Agora que tem espaço pra ele jogar, né? Olha lá que legal. Vai um pouco mais rápido. Muito bem. Conseguimos uma das partes, né? Ah, não. Mas eu vou precisar só de hidrogênio, não de nitrogênio. Ai, caramba. Tem que cancelar agora, né? Vamos voltar no hidrogênio, então. Beleza. Olha lá. Ele meio que fez ele ainda, né? Legal. Bom, depois a gente continua. Nossa, eu tenho que me lembrar o que eu tenho que fazer aqui agora. Buscar mais pesquisa pra gente desbloquear essa broca gigante. E também buscar um pouco de amônia, né? Será que eu tenho que ficar clicando? É, parece que ele tá fazendo aqui sozinho. Ah, composto. Nossa, tô esquecendo o que eu tenho que fazer aqui. Vamos buscar terreno pra fazer composto e depois nós fazemos a cadeirinha e vamos andar de jipão pra lá e pra cá. Vamos fazer aqui o composto também. Eu busquei um só, mas eu acho que não vai dar pra fazer a cadeirinha, não. Vamos voltar ali atrás. Aqui. Preciso de dois compostos, né? Ai, droga. Vou ter que esperar ele fazer ali na frente mesmo. Mas, nossa, caramba, que base mais complicada, hein? Olha lá. Eu quero ver ele soltando todos esses itens aqui na hora que terminar. Essa plataforma-se é bem gigante. Vamos lá. Tá acabando a energia, na verdade. Deixa eu colocar essa resina aqui. E já fica pronto pra gente largar os itens, né? Legal. Metano, vou deixar ali junto com os gases. Olha lá. Caramba, que legal. Nossa, muito maneiro. Vamos lá então fazer a nossa cadeirinha pra gente começar a exploração. Aí. Assento de veículo. Vamos poder colocar no nosso carrinho ali pra controlar ele. E eu vou ter um local ainda pra colocar a nossa parte de pesquisa, né? Pelo menos um item de pesquisa até a gente conseguir aqui. Estamos próximos também dos 6.000, né? Eu espero um pouquinho. Que a gente consiga chegar até aquele tanto lá. Bom, vou colocar você. É, vou colocar na parte da frente pra eu poder ver a carga. E agora dá pra gente buscar algum tipo de... Semente. Eu acho que talvez... Vamos naquela direção. A gente nunca foi pra lá, né? Olha aí que beleza. Temos uma grande montanha aqui. E eu já tenho uma parte mineral aqui. Legal. Ah, tem outra ali na frente e algumas peças também. Mas dá pra gente subir a montanha, hein? E lá em cima parece que tem mais ciência ainda. Vamos subir ali rapidinho. Caramba, com o tratorzão agora tá bem legal, né? Sobe, tratorzão. Ai. Quase. Aí. Estamos chegando. Estamos chegando. Ainda tenho carga na bateria. É, temos uma outra pesquisa aqui. Eu vou buscar essa porque ela é diferente, né? Aí. Vamos colocar você na parte de trás do tratorzinho. Ok. Ah, já estamos cheios de pesquisa. Olha só que legal. Aqui não tem nada de diferente, não? Nenhum tipo de mineral. Só orgânico, né? Pelo menos dá pra gente ver bem longe aqui. Bora lá. Ah, mais coisa de pesquisa ali. Parece que a gente já desbloqueou. É. Nenhum tipo de coisa nova só. Parte de pesquisa ali que eu acho. Que eu não vou conseguir buscar. Vamos ver. Vamos tentar fazer alguns degraus aqui. Pra eu subir. Olha só que legal. Neve. Eu acho que é, né? Jogo, não. Não vai fazer eu cair lá embaixo, não. É, eu vou ter que fazer uma escadinha aqui. Ih. Mais amostra. Ah, bem pouquinho. Caramba, pensei que ia ser bastante. Nossa, que legal. Tá bem alto aqui, hein? Bom. Demos uma observada. Buscamos já o que nós viemos buscar. Então, vamos embora. Sem morrer. Eu espero. Hehehe. Olha aí. Nosso tratorzão nos trouxe até aqui. Agora sem capotar também. Eu espero que eu consiga voltar pra casa. Ihu. Vai não, cuidado. Aí. Chegamos. Temos duas coisas pra analisar. Então, eu vou colocar as duas aqui. E eu vou colocar essa bateria em algum local pra gente carregar ela. Eu acho que lá na frente, onde ela estava, né? E eu vou precisar das duas coisas de pesquisa. Pera aí. Essa daqui também eu vou utilizar. Vamos colocar... Olha o tanto de hidrogênio que eu já fiz. Caraca. Vamos colocar ela ali. Você sai daí do caminho agora. Aí. Agora a gente vai torrar energia, hein? 360 só. Caramba. Eu vou pensando que ia dar bastante. E você? 360 também. Ai, que droga. Acho que o que dá mais pesquisa é só as coisas nas cavernas, né? Vou buscar alguma coisa na floresta também pra gente pesquisar. Vamos ver como é que tá a situação aqui. Olha só quanto é hidrogênio. Agora eu vou fazer aqui a amônia, né? Vamos lá. Mais terreno. Ai, tem que buscar mais. Nossa, eu vou precisar de muita amônia. Hidro que não dá quase nada. Caramba, eu preciso de muito terreno, gente. Ok. Bom. Estamos no caminho certo, né? Só vai demorar pra caçola aqui. Nossa. Preciso de quantas hidrazinas pra fazer um grafeno. Deixa eu ver aqui. Uma. E eu preciso de quantas grafenos pra fazer a liga de titânio? Um só. Ai, ainda bem que é um só. Então, muito bem. Eu acho que eu vou ter que acabar com florestas e montanhas aí. Só pra gente buscar mais terreno. Vamos fazer mais alguns recipientes. Vou até buscar essa resina aqui também. Vou deixar o alumínio pra cá. Titânio também. A gente vai usar depois, né? Buscar bastantes recipientes aqui pra gente deixar na arminha. Pra acabar com montanhas e tudo mais. Enquanto isso, ele vai fazendo um monte de hidrogênio ali. Já temos quatro, cinco recipientes. Recipientes. Seis. E vai dar pra fazer bastante amônia, né? Depois desses recipientes também eu posso jogar fora. Pra triturar e fazer sucata. Legal. Ótimo. Estamos com tudo pronto aqui. Eu vou acabar com a floresta lá. Nossa, acabou com a nossa energia também, né? Nossa, nem carregou aqui. Caraca. Agora não tem energia pro carrinho. Preciso de um carregador pra ele. Ah, quem sabe o painel solar. Ou alguma coisa com vento também, né? É, eu vou deixar a bateria aqui. Peraí, gente. Nossa, que bagunça que eu tô fazendo na base. Socorro. Volta lá onde você tava. Eu vou buscar algo com vento, eu acho. Pra gente poder ir carregando a bateria. Da próxima vez. Vamos na floresta agora. Acabar com a floresta. Muito bem. Nosso ventilador aqui não serviu de porcaria nenhuma. Ainda bem que eu tenho nosso gerador pequeno aqui. Vou deixar ele carregando um pouco a bateria. Eu acho que já tá cheio, né? Vamos voltar aqui pra nossa pequena bateria. Agora que eu tenho bastante aqui orgânico, né? Dá pra gente ficar indo pra lá e pra cá. Até enchermos os nossos tanquinhos de solo. Eu acho que já tá quase tudo cheio. É, já estamos queimando ali o resto. Legal. Sete tanques cheios. Vai dar pra gente fazer três amônias. Que é quase o suficiente aí. Vamos voltar pra base rapidão. Eu já tenho uma... Ai, não. Não, não, não. Apertei F sem querer. Volta ali. Eu vou deixar o nosso gerador acabando com orgânico aí. Porque tem muito ali já pra gente usar, né? Enquanto eu não acabo com a floresta, a gente vai utilizando ela. A pesquisa nem terminou ainda. Caramba. Bom, pelo menos temos isso pra desbloquear. A parte de energia tá um pouquinho lenta, mas tá tudo bem. Vamos então fazer a amônia. Aí. Terreno. Terreno. E... Pera aí. Aí, amônia. Ok. Olha só, parece que a gente já consegue desbloquear a broca, então. Cumprimos essa parte da pesquisa. Caramba. O que eu vou tentar juntar agora é pra desbloquear o gerador médio. Porque eu ainda não tenho ele. Mesmo depois de todo esse tempo, né? Bom. Temos como construir a broca agora. Nós precisamos apenas de amônia, né? Pra poder fazer essa parte aqui. Acho que ela já foi colocada ali do lado. Mais terreno. Aí. Agora sim. A amônia. Com duas amônias. Iremos fazer ali a hidrazina. Deixa eu colocar ela ali já. Acho que é aqui, né? Não. O que que tá aqui? A hidrazina... Aqui. Colocaremos a hidrazina aqui. O meu hidrogênio caiu ali no meio, mas tudo bem. Eu acho que eu vou trocar algumas coisas por amônia. Porque vai demorar pra gente fazer aquilo ali, né? Beleza. Conseguimos duas sucatas. Vamos colocar aqui. E aí eu preciso trocar por amônia, né? Caramba. Será que eu vou conseguir? Ah, tem como trocar por grafite. Ah, e amônia. Legal. Ah, é uma pra cada um. Eu vou trocar direto já. Eu acho que ele já fez mais uma amônia aqui. Vamos dar uma olhada. Ah, fez. Legal. Já dá pra gente fazer uma hidrazina. Ah, que alegria. Pode fazer hidrazina então. Colocando mais terreno pra fazer mais amônia. Bom, eu vou deixar ele ali do lado. Esse recipiente. E vamos fazendo amônia. Vamos buscar os outros recipientes pra gente poder acabar com mais floresta. Legal. E, nossa, estamos com um pequeno problema de energia aqui, né? Porque o que a gente tem não está conseguindo abastecer a base, não. Eu até tirei as pesquisas pra ver se vai um pouquinho mais rápido, mas está difícil, hein? Olha lá, já voltou a nossa amônia também. Já dá pra fazer mais coisa. Legal. Amônia, amônia. Eita. Ah, terminou os dois. Olha só. A hidrazina aqui, caramba, até que enfim. Vamos lá. Nossa, ele não gastou tudo de hidrogênio? Legal. Então vamos com a amônia de novo. Pra fazer mais hidrazina. E agora, cadê o nosso laboratório? Ah, é aqui também, né? Vou ter que ver outra receita depois. Muito bem. Temos duas hidrazinas. Legal. Agora vamos ver como é que é a receita do grafeno. É isso? Deixa eu ver aqui. Peraí, primeiramente, vamos lá no negócio. Pra eu não errar, né? Porque está sendo tão difícil aqui pra fazer as coisas, eu não posso errar isso aqui, não. Vamos aqui nas brocas. A última. Diamante e liga de titânio. Ok. Diamante. Dois grafenos. Grafenos, hidrazina e grafite. Como são dois grafenos, eu tenho hidrazina suficiente já pra fazer. Ai, que alegria. Aí eu vou fazer um diamante, né? Ok. E a liga de titânio. Liga de titânio. Precisamos de titânio e grafeno. Nossa, vou precisar fazer mais uma hidrazina ainda. Mas tá beleza. Vamos desbloquear aqui. Eu acho que já vai... Tá quase. Calma aí, galera. Tá quase lá. Eu vou fazer já o grafite. E a gente vai acabar com mais floresta. Ai, caramba. Falta só mais um pouquinho pra outro grafite. Pera aí. Aí. Terreno. Ainda não. Aí, agora sim. Dois grafites. Beleza. Vamos buscar isso aqui. Vamos deixar isso aqui ali na frente. Ai, não. A gente vai ter que arrumar. Nossa, estamos quase lá, galera. Tá quase. Vamos só acabar com mais floresta lá. Muito bem. Aqui a gente vai fazer outra hidrazina. E agora, para o grafeno, eu vou precisar de carbono e grafite, né? Então, vou precisar colocar mais um pouco de terreno aqui. Acho que já gastamos tudo. Vou ter que buscar mais um pouquinho ainda de grafite. Opa. Terminou ali? Deixa eu ver. Ai, terminou. Que legal. Nossa, ainda sobra bastante hidrogênio. Não precisa fazer tanto dele. Vamos aqui, então, na parte do grafeno. Aqui. Grafite e hidrazina. Só não precisa. Legal. Vamos fazer ele direto, então. Nossa, estamos tão perto, galera. Sei que vocês esperaram até agora, né? Caramba, agradeço muito quem assiste um episódio desse tamanho. Acho que é para a gente compensar o episódio que não teve da semana passada, né? Olha lá. Primeiro grafeno. Caramba, que bonito que ele é. Hidrazina. Vamos lá. E agora? Liga de titânio e diamante. Vamos fazer o diamante depois. E a liga de titânio. Eu vou precisar da titanita. Não, a titânia está aqui já. Olha lá. Estamos quase. Caramba. Quanto tempo que demorou isso aqui, hein? Vamos lá. Ai, eu preciso de mais grafite. Não. Dá para fazer um. Caramba, vou precisar de outro grafite. Preciso de meio tanque aqui de solo. Ai, muito bem. Temos o grafite aqui. Nossa, estou com a mochila cheia também, né? Vamos misturar com a hidrazina. Ok. E fazer o grafeno. Legal. Eu vou ter o que? Deixa eu ver. Eu já tenho um aqui, né? Um grafeno. Vamos deixar esses recipientes ali. Depois eu posso desmanchar eles em sucata, né? Olha aí. Caramba, estamos tão perto agora. Vamos lá. Grafeno. Agora nós podemos mudar para o diamante. Olha lá que rápido que é. Caramba. Lá se vai todo o grafeno que demorou para caramba para fazer. Mas... Conseguimos o diamante? Conseguimos. Olha que bonito. Caramba, que legal. Parece o Quartzo, né? Só que branco. Agora, finalmente. A liga de titânio. Ah, peraí. Faltou o nitrogênio. Eu tenho aqui. Não. Não. Peraí. Vai. Vamos buscar ele melhor. Liga de titânio. Olha lá. Caramba. Nossa, cara. Que legal. Finalmente fizemos um item super complicado aqui, hein? Precisou de uma viagem de outro planeta para vir para cá. Nossa, cada um desses é uma carga. Nossa, então não gasta quase nada o recurso atmosférico. Muito bem. Temos os itens. Liga de titânio. Olha que bonita, cara. É verde e diamante. Nossa, eu estou cansado demais, mas eu estou feliz. Vamos remover isso aqui. Agora posso deixar a pesquisa rolando aí sozinha. Pode terminar aí tranquila. Vamos ver onde que nós vamos fazer essa broca. Se é aqui na parte média. Acho que deve ser na pequena, né? É, na pequena. Vamos ali na frente. São só dois itens também, né? Olha aí. Força da broca 3. Ou broca de força 3, né? Deve ser. Vamos lá. Nossa. Todo o nosso episódio culmina aqui. Nesse item aqui. Meu Deus. Como esse item é interessante. Nossa. Olha só que legal. É da horinha mesmo. Cadê o nosso bugzinho? Ai, peraí. Eu vou até... Eu vou sentar na cadeirinha só para salvar. Vamos colocar ali. Aí. Descompactamos. Olha que maneiro. Caramba. Eu vou sentar na cadeira. Vamos salvar. Porque... Nossa. Olha lá. Como é que eu uso isso? Eu não sei usar. Ai, olha que legal. Até aquela V que liga. Nossa. Espera aí. E o nível do terreno? É só a gente ligar? Ué. Ah, é de acordo com... Ih, acabou a bateria. Nossa. Caramba. Isso aqui vai gastar uma energia, hein? Ainda bem que a gente tem duas baterias cheias ali. Vou colocar uma aqui. Não liga ainda não, hein? Espera aí. E outra em cima. Olha aí. Dá ou não dá para ir para o meio do planeta, hein? Eu só tenho que me lembrar onde que nós temos uma estrutura. Porque eu posso seguir meio que a direção dela, né? Mas vamos lá. Vamos começar um poço aqui mesmo. Por que não? Vamos subir no carrinho. Que eu errei. Aí. Olha aí. Caramba, gente. Ele vai sozinho. Eu vou ter que frear um pouquinho aqui. Nossa. Caramba, que maneiro. Ah, se eu encontrar alguma caverna, eu estou ferrado. Eu vou cair direto. Não. Aí. Aconteceu tudo o que eu falei. Desliga. Ai, me deu socorro. Está bem que tem energia nele, né? E oxigênio também. Nossa. Olha só. Encontramos até coisa mais interessante aqui. Ah, eu pensei que estava inteiro. Mas vamos continuar. Espera aí. Aquele túnel ali está muito legal. Vamos remover algumas coisas aqui. Olha só. Achamos mais quartzo. Ah, eu tenho que voltar ali em cima, gente. O que eu vou fazer agora? Deixa eu remover essa planta aqui antes que eu exploda por causa dela, né? Olha aí. Nossa, que maneiro. Vamos tentar fazer algum caminho para voltar ali na parte de cima dela. Olha só. Uma mina de quartos. Aí. Consegui enxergar lá? Mais ou menos, né? Ah, eu queria pegar o nível de lá. Espera aí. Vou ter que subir de alguma forma ali. Para a gente terminar a rampinha que ele foi fazendo. Nossa, mas que legal. Vocês viram a velocidade? Caramba. Vamos fazer tipo um caminho para ele buscar depois. Então, vamos para cá. E aí, se eu chegar até ali na frente, no nível que ele já estava fazendo, a gente consegue ir descendo até algum local, né? Não sei se eu vou ter que ficar dando, tipo, voltas, né? Para chegar até o centro, mas provavelmente sim. E aqui, eu acho que eu só vou dar uma volta no planeta, ao invés de ir direto para o centro. Até aqui, eu acho que já dá para a gente subir de novo, hein? Vamos abrir uma grande parte aqui. Fazer uma rampa. E a partir dessa rampa, a gente consegue subir até a nossa rampinha dessa parte. Espera aí. Mais um pouquinho. Eu sei que a gente esperou até agora, hein? Então, por favor, não vou embora sem deixar o seu gostei aí no nosso episódio de hoje, que já foi muito legal, hein? Só aventura para conseguir buscar essa broca maluca aqui. Vamos lá. Aí não, aí uma pedrinha, uma pedrinha pequena, olha a bagunça que faz. Ah, eu não acredito nisso. Esse jogo também, viu? Vamos tirando ali. Tirar essa pedra que nos atacou. Agora sim. Ainda bem que eu ainda tenho energia, né? A hora que eu acabar a energia, eu estou ferrado. Vamos lá. Vamos, vamos. Eu precisaria de um gerador médio, né? Para a gente poder descer com tranquilidade. Vamos lá. Vai, 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 vai. Quase, quase. Não, tem que ser para a direita. Espera aí. Esquerda. Aí, sobe. Quase lá, gente. Olha aí, que legal. Ah, espera aí. Eu acho que eu vou conseguir. Vamos virar aqui para cima o nível. Aí. Só um pouquinho só. Aí. Caraca. Olha só como minera, meu. Espera aí. Uma maquinona de mineração mesmo. Vamos voltar aqui na nossa rampa, né? Eu estava olhando para baixo. É, eu acho que tem que ser assim agora, né? Olha aí. Vai embora, tratorzão. Caramba, que maneiro. Ai, vou cair outra caverna de novo. Meu Deus do céu. Nossa, cara. Eu nunca mais vou voltar para a superfície. Está ficando perigoso isso aqui. Olha, achamos uma fonte de laterita. Eu vou fazer o seguinte. Vamos tentar. Não, volta para a cadeirinha. Astronir. Você vai acabar morrendo aí, Astronir. Volta para cá. Isso. Pronto. Vamos limpando essa área aqui. Ok. Agora eu acho que eu posso fazer um caminho lá para cima, né? Vamos aproveitar essa parede aqui. Olhando bem para cima. Aí. E vamos subindo. Aí, que beleza. Outra fonte de quartzo. Agora sim eu estou entendendo como é que funciona aqui o trator, né? Caramba, gente. Que maneiro. Ai, não cai outra caverna não, vai. Não. Parou. Parou, parou, parou. Ai, socorro. Ai, vou cair. Não. Olha só a rampa que a gente fez. Caramba, estou até travando o jogo. Para onde você está indo, meu. Caramba. Cadê o nosso trator? Ah, ele caiu no meio do caminho, né? Ai, está tudo bem. Beleza. Vamos tampar aquele buraco ali. A gente acerta o primeiro nível. E depois é só continuar, né? Continuar reto. Legal. Ele vai ter outra caverna, né? Deixa eu ver. É, nossa. Vamos continuando nessa direção. Para, talvez com sorte, chegar até a superfície. Eu vou usar o trator, tá? Mas eu estou querendo não cair em nenhuma caverna. Então. Olha só o nível. Caramba. Sobe na cadeira. Já chega escorregando. Ai, para a gente subir agora. Vamos acertar o nível aqui. Vamos até a parte mais alta. Mirando assim. E vamos embora. Olha lá, está chegando. Caramba, está chegando na superfície. Vai tratorzão. Vai tratorzão. Não, mira para cima. Aí. Olha aí, que maneiro. Nossa, cara. Fizemos uma entrada aqui. Eu nem sei para onde ainda, hein? A gente deu uma grande volta embaixo da terra. Vamos acabar com a floresta agora. Mineirando de frente. É, eu vou fazer um caminho aqui para a gente. Espera aí. Não, para cima. Caramba, é difícil controlar ele, hein? Ah, a árvore atrapalhando. Árvore, sai daí. Aí. Que maneiro. O bagulho mais da hora que eu fiz no AstroNir foi isso aqui. Olha lá. Acabando com a floresta, mano. Espera aí. Aí. Sai daí, árvore. Não. Desliga. Aí, agora sim. Nossa, é bem difícil controlar, hein? Mas funciona com a maior beleza. Sai daí, árvore. Nossa, cara. Acho que a floresta é o pior local para a gente usar ele para explorar. Olha lá a nossa base, eu estou vendo. Sai daí, árvore. Agora sim. Olha lá, mais sementes. Está quase acabando a bateria, hein? Vamos lá. Só para a gente terminar o episódio agora. Vamos voltar para a nossa base. Fazendo algumas cavernas aqui no meio da floresta. Olha aí. Ainda dá para nivelar o terreno aqui, hein? Nossa, que maneiro. Ai, não. O que eu caí na mesma caverna que a gente estava fazendo? Para com isso. Caramba. Daqui a pouco. Eu acho que dá só para a gente mirar para baixo. E ir com o nosso tratorzão até o centro do... Do planeta. Mas eu vou deixar isso aí para o nosso próximo episódio. Porque foi muito legal isso aqui, galera. Eu acho que só com um desse aqui dá para a gente ir diretão mesmo. Muito legal. Buscamos até quartos lá no meio do caminho, né? Ai, mas para mim... Está terminado. Vamos guardar as baterias aqui para elas irem carregando. Nosso tratorzão tem a broca número 3. E a gente pode explorar mais no próximo episódio, né? Vamos retirar aqui o triturador. Colocar a plataforma para ir pesquisando. Vai. Aí. Ok. E depois dá para a gente quebrar as outras coisas para recuperar mais itens aí. Vai lá. Mais itens de pesquisa. 360 também, né? Opa. Beleza, galera. Eu vou terminar o nosso episódio por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Olha só o tamanho dessa broca de trituração. Ainda veio itens ali na frente, né? Ah, caramba. Ele guarda o negócio na broca. Que legal. A gente não estava vendo porque estava aí embaixo, né? Muito maneiro. Bom, então é isso aí. Eu vou terminar o nosso episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a brocona aqui de cara para a gente ver, né? E, galera, mais uma vez quase eu perco totalmente o episódio que eu havia gravado. Gravei mais de uma hora e quarenta aí de Astroneer no finalzinho. Na hora de finalizar a gravação. Cliquei para parar a gravação e ir no OBS. E ele continuou lendo, lendo e lendo. Tentei buscar algumas soluções aqui. Mas eu consegui quase gravar o episódio em sua totalidade. Ele ainda iria ficar criando um arquivo maior. Mas aí, felizmente, deu certo para a gente finalizar o arquivo e ele terminar quase o episódio todo, né? Faltava ali mais ou menos só eu terminar o episódio. Mas, que bom que deu certo. Eu já fico mais aliviado, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de Astroneer. Deixa o seu gostei para ajudar na divulgação da série e também no canal. Deixa o seu comentário aí embaixo e eu vejo vocês no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu!